Eu gostaria de convidar o reitor João Salles, reitor da Universidade Federal da Bahia, ex-presidente da Indifes, e um reitor que sempre contribui muito com as suas reflexões, principalmente em momentos de desafios tão grandes como esse que nós estamos vivendo. Então, queria agradecer muito ao reitor João Salles, se dispor a participar aqui. A palavra é sua, meu caro amigo João. Obrigado, Marcos. Um abraço a todos. Cumprimento o reitor Varram, especialmente. Até peço, professor Varram, que até desabilite a câmera para podermos nos concentrar aqui mais, o senhor também ficar mais à vontade, e também poder apresentar com mais tranquilidade aqui. Quero dizer, Marcos, Davi, que eu quero especialmente parabenizar a Indifes. Olha só, Marcos, eu estou até com um broche da Indifes aqui, especialmente, para dizer que a Indifes é muito importante nesse momento e está de parabéns ao reagir a esse ataque específico. Agradecer, então, por exemplo, a exposição do professor Evaldo. E se trata de alguém com longa, longa história no sistema de ciência e tecnologia. Mostra a gravidade desse momento. Agradecer ao Aldir, mostrar bem a dimensão do que está sendo ameaçado. parabenizar a Flávia pela resistência, Flávia, reforçar essa ideia da mobilização que está sendo convocada, importante, e, nesse momento, também reforçar a ideia que aqui esse evento trouxe de ligação íntima de todas as universidades públicas. por isso, muito importante a presença e a excelente fala do professor Varrano. Mas nós não estamos reagindo apenas a uma situação. A gravidade é tamanha que nós devemos dizer que sinais de um desmonte que já vem sendo praticado com esse novo ataque, esses sinais saltam aos olhos. E me permitam ler alguns sinais preocupantes. Sexta-feira passada, o senhor presidente da República, acompanhado, entre outras autoridades, do senhor ministro de Ciência e Tecnologia, participou da inauguração de novas instalações do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais em Campinas. Foram novas linhas de luz do Sirius, acelerador de partículas brasileiro de última geração, que gera a luz síncrotron. Vejam, é um equipamento da linha de ponta da pesquisa do nosso país, a maior estrutura de pesquisa do país. Entretanto, durante a cerimônia, é sempre importante ler os sinais, houve protestos de estudantes, por razões, aliás, deveras e legítimas. Para desautorizá-los, o senhor presidente lançou o desafio, um desafio intelectual. quanto é sete vezes oito? A raiz quadrada de quatro? Ele disse, respondesse, ele saía dali, saía daquele lugar. Não é a primeira vez que o senhor presidente lança um tal desafio. Em outra ocasião, por exemplo, ele acrescentou a esse enigma a fórmula da água. Ora, além de conter uma indevida falácia de ad hominem, que não vem aqui ao caso comentar, embora seja um expediente sistemático e sintomático, é assustador que, naquele ambiente de ciência, o senhor presidente lançasse mão de um expediente retórico que só pode ser bem sucedido em ambiente de baixa escolaridade. O desafio que ele lançava, e ele lança às vezes, está aquém do nível médio, não chega às portas do ensino superior. Se esse é o teste que autoriza a cidadania e o que o presidente está dizendo é que as universidades não fazem parte do universo dele. Está dizendo, talvez, que as universidades não são necessárias. Isso não é um episódio único. Não é um episódio único porque sabemos que muitos discursos vêm se colar a isso no ambiente do governo e mesmo tivemos oportunidade de ver discursos semelhantes no próprio Ministério da Educação. Seja na desautorização direta de áreas do saber, seja num debate de uma suposta valorização dos institutos de tecnologia, tudo isso parece levar a crer que o ambiente da universidade contraria, fundamente, o projeto governamental. Não se trata aqui, veja só, apenas de estar... Estamos diante, é claro, de um grave corte de quantitativos importantes, mas não se trata só do quantitativo, se trata de que projeto nós estamos falando. Curioso é que tal cerimônia e tal desafio se tenham sido feitos no momento em que o financiamento da ciência e da tecnologia sofreu esse ataque tão direto. A simulação de apoio é, porém, coerente com o desmonte que temos assistido. Uma grave defasagem orçamentária reduziu a quase nada os recursos de capital das universidades, recursos que permitem investir em obras, laboratórios, equipamentos. O resultado tem sido um sucateamento de nossa infraestrutura de pesquisa. Defasagem e cortes também reduziram os recursos da assistência estudantil. Redução perversa essa que faz com que estudantes padeçam no interior da universidade uma exclusão que enfrentam fora e que impede essa redução e que o talento da nossa gente prevaleça no ambiente universitário. Desses e de outros modos, a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão superior tem sido afetada. Também esse governo tem insistido que, se há universidade, ela não deve ser plena. Já foi dito por um ministro que só deve ser garantido pelo Estado o imediatamente útil ou o que o mercado deseja. Se alguém quer fazer humanidades ou artes, disse esse ministro, que pague do seu bolso. Mais uma demonstração de que não sabem o que é universidade. Mais uma demonstração ardilosa que pode agarrar pesquisadores honestos, mais ingênuos, que querem defender a todo custo os recursos para seus laboratórios, para suas pesquisas específicas, sobretudo depois de tanta defasagem, mas que, com isso, fecham os olhos para o fato mais amplo de que a casa mesma onde fazem sua pesquisa está sendo atacada. O professor Varram enfatizou aqui muito bem que a pesquisa tem história. Ela se dá na longa duração. Eu acrescento. Tem história e tem casa. Uma casa onde as várias áreas convivem, onde os saberes convivem e precisam conviver. Alimentavam, alguns do governo, talvez a ideia de haver uma universidade que deveria ser tornada unilateral, diminuída. Isso vem, devemos fazer aqui um pouco a nossa reflexão, isso lembra um pouco uma certa ideia que talvez tenha realidade de fato, mas não de direito, de que haveria uma universidade do Ministério da Educação, cumpridora das tarefas de ensino, e outra do Ministério de Ciência e Tecnologia, destinada aos que fazem pesquisa. Ora, os que pensam assim transformam um acesso de fato, que é real, em um projeto de pleno direito, não percebendo que essa separação enfraquece a todos e compromete o laço indissolúvel que deve haver entre ensino, pesquisa e extensão e entre as diversas áreas, porque esse laço é fonte legitimadora de nossa autonomia. Pensam até que, por imaginarem, por se imaginarem protegidos por uma pretensa utilidade, alguns pesquisadores pensam que não vão ser atingidos. Esse novo ataque mostra que isso não é verdade. Talvez até ele seja revertido, sem os esforços que estão sendo feitos para reverter parcial ou totalmente, talvez sejam bem-sucedidos esses esforços, estamos aí para valorizar quem luta para fazer essa reversão. Mas mesmo que tenhamos algum sucesso agora nessa reversão, não podemos deixar de registrar a gravidade do ataque. A força da ciência em nosso país, além dos institutos de pesquisa específicos, se instala, sobretudo, em equipamentos de cultura mais amplos, equipamentos de longo prazo, que são fonte de ciência, cultura e arte. E aqui eu insisto numa tecla, eu sempre bato nessa tecla, que toda a luta pelo financiamento da ciência, ela precisa ser acompanhada com uma defesa mais ampla dessa forma de vida que é a universidade. Em sua ingenuidade, chamemos assim, alguns pesquisadores não percebem o risco de entregar os dedos para salvar alguns anéis. agora a gravidade do ataque com esse novo corte se revela por completo. Um sistema de apoio à ciência e tecnologia, construído como política pública do Estado brasileiro ao longo dos últimos 70 anos, está sob ameaça. Sem pudor, sem pensar na independência intelectual de nossa nação, sem ter em conta nosso futuro, o governo volta às costas a um sistema de ciência de tecnologia que legou aquisições essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país. Eu estava conferindo uma série de dados com o meu amigo Olival Freire, grande pesquisador, e fizemos uma lista rápida. A tecnologia de exploração do petróleo em águas profundas, a capacitação técnica para a indústria aeronáutica, o domínio da tecnologia de enriquecimento do urânio, da capacitação na agronomia para a redução do uso de fertilizantes em prol do uso de recursos biológicos, a capacitação, mais do que atual, do sistema de saúde pública para a efetividade dos planos nacionais de imunização, produzindo em nós, em nosso país, um ambiente cultural favorável às vacinações, cujos frutos estamos testemunhando agora, a capacitação da medicina brasileira, de outra ponta, para cirurgias complexas, a exemplo de transplantes. Mas aqui não podemos esquecer algo que, às vezes, até eu devo lamentar que, quando vemos algumas preocupações, Flávia, justas com a fuga de cérebros, em geral, listamos apenas pesquisas nas áreas mais duras. Nós não podemos esquecer que tal sistema de ciência e tecnologia também favoreceu o desenvolvimento das ciências humanas e sociais. Sem esse sistema, não saberíamos enfrentar as mazelas sociais com políticas públicas adequadas, políticas voltadas ao comum, capazes de combater exclusões, autoritarismos e preconceitos, pois visam-nos a uma nação verdadeiramente democrática. Apenas um governo que não tenha interesse no combate ao autoritarismo e ao obscurantismo pode renunciar ao apoio consertado ao sistema inteiro de ciência e tecnologia a todas as áreas do conhecimento à ciência, cultura e arte. É bastante simbólico, deve servir de grande alerta que agora esteja ameaçado exatamente o edital universal, pois esse contempla todas as áreas. É uma lição adicional que aqueles que estavam incorporando no interior dos editais, certas preferências obscurantistas por áreas do saber e estavam pactuando com alguma sutileza, com a agressão inteira, a inteireza da universidade, devem ter essa lição de que não se pode abandonar área nenhuma. É uma lição para os que pensam dever haver inteligência apenas em certas áreas, pois devemos lamentar uma falta de esperança e a descontinuidade de pesquisa, a negação de talentos em todos os campos do saber. A atual agressão é específica, inadmissível e exige nossa mobilização. Ela deve chamar todos à mobilização com a consciência de que nenhum interesse particular imediato pode nos tornar cúmplices de tais absurdos. Não podemos julgar que é boa política o que pode ser apenas um perigoso obscurantismo. E aí eu concluo lendo a manifestação da Universidade Federal da Bahia ontem, reunião do Conselho Universitário. Esse foi nosso tema e, por unanimidade, o Conselho Universitário da UFBA aprovou o seguinte texto. A ciência brasileira mais uma vez é atacada. Agora, por solicitação do Ministério da Economia, sem qualquer respeito à produção científica em curso e, mesmo sem a mínima consideração aos próprios órgãos de governo responsáveis pela gestão da área de ciência e tecnologia, foram cortados cerca de 600 milhões do CNPq. tal corte anula a necessária suplementação orçamentária anteriormente concedida e compromete, entre outras, o edital universal que, ao longo dos anos, tem sido uma fonte insubstituível para pesquisa em todas as áreas, níveis e graus de complexidade em nosso país. Este é, sim, mais um ataque, pois se soma uma série de medidas e cortes que, neste governo, têm comprometido toda a educação superior e toda a capacidade de produção brasileira em ciência, inovação, tecnologia, cultura e arte. Os cortes ao orçamento das universidades federais, a retirada de investimentos para a infraestrutura de pesquisa, o corte de recursos da assistência estudantil, o corte de bolsas, o comprometimento da avaliação, da natureza da avaliação pela CAPES, tudo isso sinaliza uma opção autoritária e deliberada pelo obscurantismo. A Universidade Federal da Bahia, por decisão unânime do seu conselho universitário, associa-se, então, ao conjunto de instituições e entidades que repudiam mais esse corte, pois ele significa, sim, um duro golpe na ciência e na inovação e prejudica o desenvolvimento nacional, além de ir em direção contrária à Lei 177-2021, aprovada por ampla maioria no Congresso Nacional e que protege o orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ao apagar as luzes e comprometer a ciência e nossas instituições de ensino e pesquisa, o governo parece pretender retirar a possibilidade de encontrarmos uma saída como uma nação intelectualmente independente e verdadeiramente democrática. Essa foi a nota. é tempo, pois, de defender a ciência, Marcos Davi. É tempo de defender o sistema de ciência e tecnologia e é tempo, sobretudo, de defender as universidades como lugar de ciência, cultura e arte, afastando, assim, meu amigo, as garras da rudeza, da ignorância, pois não podemos ser e certamente não seremos servos do absurdo. Obrigado, Marcos, pela oportunidade. Meu caro João, muito obrigado. Mais uma vez, com uma avaliação muito precisa da situação, mostrando uma compreensão de tudo que está ocorrendo. As suas reflexões, em especial também a riqueza da nota produzida pelo Conselho Superior da Universidade Federal da Bahia, são muito importantes aqui para a nossa compreensão de todo esse contexto, de todo esse cenário. Muito obrigado, João. Obrigado, João.